Amar Você E ter ao mesmo tempo desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom amar você Horas, dias, meses Anos, luz, a te amar Ontem, hoje, sempre Eterna, em ti Eu vou te amar Em águas claras te naveguei Em teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Com o encontro do céu e o mar O sol e a lua se namoraram Venha, volta ao mundo Ao te encontrar É dar prazer E ter ao mesmo tempo desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom amar você É tudo que há de bom amar você Hora, dias, meses Anos, luz, a te amar Ontem, hoje, sempre Eterna, em ti Eu vou te amar Se em águas claras te naveguei Em teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Com o encontro do céu e o mar O sol e a lua se namoraram Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Se em águas claras te naveguei Eu teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Com o encontro do céu e o mar O sol e a lua se namoraram Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo